Olá, amigos do meu canal no YouTube. Amigos, tomem muito cuidado ao falar daquilo que você não gosta ou de alguém que você não gosta. Toda vida que você fala de algo que você não gosta ou de alguém que você não gosta, você está fazendo propaganda para aquela pessoa, para aquele objeto, para aquela música. Eu digo isso porque acontece muito na internet. Existem várias pessoas que eu não gosto dessas pessoas. Talvez você não goste também, não vou dizer quem é. Mas, como muita gente não gosta daquela pessoa, fala-se muito dela. Então, eu escuto direto na internet. Eu leio textos, muitas vezes vejo textos sobre aquela pessoa que você não gosta, que eu não gosto. Então, toda vida que você fala sobre algo que você não gosta, saiba que você está fazendo propaganda para aquela pessoa, para aquela música, por exemplo. Muitas pessoas não gostam de determinado funk. O cara odeia funk. Ele ama música clássica, ele ama rock, digamos. Mas ele não gasta o tempo dele falando de música clássica, não. Não fala de rock, às vezes até fala. Mas toda vida que tem um funk que ele não gosta, ele faz propaganda. Olha que música horrível. Olha que horrível fulaninha dançando. Olha que coisa... Então, isso acaba fazendo com que a gente conheça mais coisas que as pessoas não gostam do que coisas que elas gostam. É por isso que eu faço meus vídeos aqui e eu sempre quero falar a palavra matemática. Eu quero falar a palavra inglês. Eu quero que as pessoas se liguem. Eu quero que as pessoas pensem nessas coisas que eu falo. Certo? Então, eu vou tentar fazer esse vídeo. Já estou quase terminando. Quero fazer esse vídeo inteiro sem comentar nada que eu não gosto. Ou pelo menos numa pessoa. Porque, na verdade, eu já estou comentando algo que eu não gosto. Eu não gosto de ouvir as pessoas falando que não gostam de determinadas coisas. Eu não gosto disso. Mas eu acho que, apesar de eu estar fazendo, falando dessa forma, eu estou fazendo uma propaganda positiva para alguma coisa. Que coisa? Estou fazendo uma propaganda positiva para evitar que a gente escute falar no nome de alguém que a gente não gosta. Num ritmo que você não gosta. Se você não gosta de funk, cara, fale da música que você gosta. Poste no Facebook. Olha que linda música clássica. Olha que rock legal, que banda legal. Fale das coisas que você gosta. Não fale das coisas que você não gosta. Você vai evitar problemas para você até. Porque quando você fala de alguém que você não gosta, quando a pessoa é uma pessoa distante, que a pessoa não te conhece, embora todos conheçam, tudo bem. Mas, de repente, você começa a falar de alguém que você não gosta e é uma pessoa próxima de você, isso pode gerar problemas para a sua vida. Então, qual é a dica desse vídeo? A dica desse vídeo é para a vida, né? A dica desse vídeo é falar das coisas que a gente gosta. Evitar falar das coisas que a gente não gosta. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, cliquem em gostei. Adicione o vídeo aos seus favoritos. Olha que legal que isso aconteceu. Deixe um comentário com a sua opinião sobre esse assunto. Um abraço e até a próxima. Tchau!